Olá, crianças! Tudo bem? Hoje eu trouxe um livro muito fofinho para contar para vocês. Um beijo e boa noite! Faço cócegas na minha patinha. Dê-me um abraço apertado. Vamos brincar só mais um pouquinho e depois dormirei bem cansado. Splish! Splash! Eu amo tanto tomar banho. Esse é um dos meus momentos preferidos. Enrolado em minha toalha macia, sinto-me quentinho e querido. Carrego você em meus braços, meu pequenino. E a cama lá em cima é seu próximo destino. Acenamos para a lua, branca e prateada. Contamos as estrelas amarelas e douradas. A noite brilhante nos acalenta, enquanto a cama nos esquenta. Vamos para a cama ficar bem juntinhos. A hora da história merece muito carinho. Nós vemos as seguras e as palavras repetimos. Mais uma bela história. Bem atentos, ouvimos! Embaixo das cobertas, com nossas lanternas, lemos histórias muito emocionantes. Só mais uma. Depois vamos dormir. Mas todas são muito interessantes. Acomode-se, pequenino. Lindas canções para você vou cantar. Então, com esses versos, para o mundo dos sonhos irá viajar. Com uma luz acolhedora, abraçamos-nos aconchegados. Com nossa pelúcia favorita, sonhamos com mundos encantados. Pequenino adormecido, durma bem aquecido. Mamãe lhe dá um abraço. Com uma piscada e um bocejo, um belo amanhecer lhe desejo. Durma bem em meus braços. Seis bondosos ratinhos dormem lado a lado. Em uma cama bem grande, eles estão acomodados. As estrelas começaram a brilhar e a lua prateada no céu apareceu. Dou-lhe um beijo carinhoso e digo, eu amo você. Mas já adormeceu. Aquecidos pelos delicados feixes de luz da lanterna. Dormimos e temos sonhos bons nessa noite eterna. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa história de hoje. Um beijo e boa noite. Música 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 Música